Transcrição e Legendas Pedro Negri O outro vai embarcar, passeio Preparando aqui os famosos com a minha casa O lugar onde as bênçãos dos céus nunca serão cobridas Onde a pérdida através do amor Tá rolando a corrida aqui da galera da Parolimpíadas Tamo aí, a Ava presente Bora, bora, moleque doido Música Pois é, a gente tá aqui pra tocar no No Trauma Fest O lançamento do CD deles Oi, cara, tudo bem? Você tá filmando? Tô filmando Satisfação pros caras terem aqui, sacou? Vendo que a gente organizou na maior correria A gente teve a oportunidade de tocar com os caras lá em Brasília Foi animal e aqui vai ser animal também Fala tudo ninho Mentiroso Música 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 Porão do rock agora, mano Vamos tocar daqui a pouco, moleque Vai ser bagaceira que o palco tá... Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri